Meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos. Que a paz de Jesus e que o carinho de Eurípides, nosso querido professor, possam nos envolver a todos para que nesse clima de amizade, de fraternidade, que creio foi a tônica de todos esses dias que aqui vocês puderam partilhar, de todos esses momentos que certamente são daqueles que se gravam na alma e no coração e que se tornam inesquecíveis e que se tornam dos mais preciosos tesouros do Espírito na jornada terrena. Poder relembrar dos momentos da vivência mais pura do amor, poder relembrar dos corações que conosco sintonizam na mesma faixa de busca, de ideal, com o Cristo, com o Evangelho, com a luz. Isso é sem sombra de dúvidas para nós ao longo da jornada. Alento, força, esperança para que a nossa caminhada se faça a cada dia renovada, preenchida de sentido e de alegria. Para que os horizontes que nos chamam, horizontes belíssimos, possam encontrar de nossa parte a ânsia de os buscar, a ânsia de os encontrar e a ânsia de os trazer ao mundo. Porque esse é o papel da nossa geração, dos que estão por vir, dos que vieram já, é trazer para o hoje, o amanhã tão esperado. É trazer para a sociedade de hoje, a sociedade regenerada, os aspectos, as características dessa sociedade que todos nós esperamos com muita esperança. Porque essa é a diferença entre o simples esperar e o esperançar. é atrelar a expectativa, a ação, o verbo, o verbo aí no gerúndio, do agir, do construir, do realizar. Então é para mim uma imensa alegria e uma honra estar aqui com vocês, nessa terra querida ao nosso coração, tão querida ao nosso coração, na condição de um simples irmão, aprendiz, eterno caminheiro, como todos os que aqui estão, para que de mãos dadas, fortalecidos e unidos, pelo amor de Jesus, nós possamos avançar. O quanto não nos alegra poder ver tantos jovens, de tantos lugares, crianças, reunidos em torno do pão divino do Evangelho. Isso é o que realmente acende essa chama, que nos faz buscar e nos esforçar cada vez mais, para que essas luzes do Consolador e do Evangelho, nesses momentos tumultuosos do mundo, tumultuosos para tantos corações que não têm conseguido encontrar um raio de esperança muitas vezes, uma linha condutor, um sentido para a vida, é essa alegria que alimenta essa chama, para que ela possa irradiar, partindo de cada um de nós, para cada vez mais corações. Então, é esse o nosso intuito aqui, a nossa fala é, na verdade, algo bem singela, porque o mais importante já foi e tem sido vivido, que é a experiência. É a experiência, é a amizade, é o momento. Mas, seguindo aí essa linha, não é, que define a temática central do evento, amar-vos e instruí-vos, este que nos foi apresentado como o mandamento primordial, dividido em duas partes, mas no fundo é um mandamento só, pelo Espírito de verdade, nós vamos refletir um pouco da nossa perspectiva de Espíritos, muitos jovens no corpo, outros não, mas o mais importante a se buscar é a juventude de Espírito, que, no fundo, significa disposição, abertura, renovação ao trabalho, é a juventude idealista sobre a qual o Leão Denis vai nos falar no seu belo livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, escrito há mais de um século atrás, mas profundamente atual, não é, porque fala justamente do contexto e do quão é importante que essa chama do ideal, independentemente da idade do corpo, mas do Espírito possa estar viva? Então nós vamos refletir um pouco sobre essa mensagem mesmo em que está inserida essa orientação do Espírito de verdade, como muitos devem saber, essa mensagem que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 5, Advento do Espírito de verdade, em que basicamente o Espírito de verdade vai fazer um vínculo do Espiritismo com o Cristianismo, mostrando-nos que a proposta do Espiritismo no mundo não é outra senão, essencialmente, reviver Jesus. É Jesus que volta ao mundo. São as lições e as palavras do Mestre que ressoam ainda mais fortes, poderosas e penetrantes, para despertar a humanidade e os corações já minimamente dispostos para alcançar na acústica da alma o mais profundo dos seres, para falá-los, falar-nos a todos nós desses tempos que se aproximam, tempos luminosos, mas que pedirão de nós muito empenho, muito esforço. Então, a partir dessa mensagem, o Espírito de verdade faz o inverso do que outrora havia feito lá no Evangelho, porque o nosso modo de entender e de pensar com respeito por aqueles que pensam diferente é o próprio Mestre quem nos fala na condição de um Espírito de verdade. Lá atrás, no Evangelho, no último momento com os discípulos, na última ceia que nos está narrado ali no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15, 16, 17, Jesus apresenta uma promessa, Jesus nos fala do porvir e não nos enganemos, quem quer que leia aquele texto puderá pensar que Jesus se dirigia apenas a Pedro, a João, a Tiago, preparando-os para as lutas que estavam por vir, porque Jesus dizia é chegado o meu momento, é chegado o momento de partir, porque a voz, diz o Mestre, convém que eu vá, olha que lindo isso, a voz convém que eu vá, porque chega a hora de vocês assumirem daqui, porque assim é o Mestre, assim são os pais, sabem que é chegado o momento de vir para os bastidores, para deixar que os educandos possam agora atuar, assumir, realizar, levar adiante a tocha, que foi recebida, então Jesus dizia, a voz convém que eu vá, e a gente fica a pensar, se ele não tivesse ido, será que nós tínhamos visto o que Pedro se tornou? Será que nós teríamos visto o que Tiago, o que João chegaram a ser? se Jesus, se Jesus estivesse ali, se Jesus estivesse ali, sempre permanecido, fisicamente com eles, não que tenha os abandonado, nem a nós, mas Jesus atua no silêncio, atua no oculto, para que nós possamos também reconhecer que podemos e devemos fazer, então ele se preparava para as lutas, daquele tempo, nós sabemos a história do cristianismo nascente, quantas dificuldades não surgiram, e como as venceram? Atendendo a estes mesmos mandamentos que agora o Espírito de verdade vai reviver, amando e instruindo-se, libertando-se pela luz recebida pelo Evangelho, então Jesus faz uma promessa preparando-os para ou por vir, de lutas, e não somente a eles, mas a todos os discípulos do futuro, no capítulo 17 de João, Jesus faz uma prece, talvez a mais bela prece de todo o Evangelho, nós pensamos muitas vezes que a única prece que Jesus nos legou é o Pai Nosso, mas em verdade, todo o capítulo 17 de João é uma prece, é um poema do Cristo pelos seus discípulos de todos os tempos do por vir, fortalecendo-os para a luta, e lá ele promete então enviar um consolador, aquele que teria a tarefa, de lembrar o que ele havia nos dito, e de ampliar os horizontes do que ele havia nos dito, porque ele sabia dos caminhos pelos quais a sua mensagem acabaria percorrendo pelo mundo, acabaria seguindo pelo mundo, pelos próprios mensageiros, ainda imperfeitos, que éramos, ele sabia das nossas limitações de entendimento àquele tempo, de um modo geral, e sabia que era preciso uma maturidade do pensamento humano, transcorridos aí mais de 18 séculos, para que pudéssemos divisar com novas perspectivas a grandiosidade do que ele nos propunha, então ele promete um consolador, um paracleto, do grego, paracleto, significa para, é uma preposição, ao lado de, e cleto vem do verbo grego chamar, aquele que é chamado ao estar ao lado, isso é o consolador, isso é consolar, estar ao lado, dar o ombro, dar o ouvido, dar o carinho, caminhar junto, a pari-passo, de mãos dadas, de corações sintonizados, essa era a finalidade do consolador, o espírito de verdade vai fazer agora o caminho inverso, como que nos projetando de volta ao evangelho para fechar essa via de mão dupla, entre espiritismo e cristianismo, como a dizer, é uma só e a mesma coisa, se ele autora prometeu, chegou agora o momento de lembrar da promessa e abraçá-la, porque ela enfim chegou, a promessa enfim se cumpriu, como ele nos havia dito, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, pois na doutrina espírita é Jesus quem volta para estar conosco amparando-nos na jornada, então isso é o que a gente já pode depreender pelo simples fato dessa mensagem também ter sido colocada por Kadek no capítulo 6 de o evangelho segundo o espiritismo, em que Kadek felizmente, de maneira muito inspirada no título, ele mistura as duas revelações, ele põe o Cristo consolador, porque em verdade a misericórdia do alto é tão grande que ela não se contentou em dar um consolador, porque a promessa de Jesus se a gente lê lá no evangelho é assim, eu vos enviarei um outro consolador, porque quem é o primeiro consolador? O que que nos traz certeza, paz, confiança, esperança ao coração nos momentos mais difíceis? Jesus, em outras palavras, a certeza de saber que faltem-nos todos os recursos do mundo, faltem-nos todas as companhias do mundo, existirá alguém, existirá um ser que estará sempre conosco, há um amor que nos ama quando todos os outros amores talvez faltem, quando todos os outros sentidos, motivos, talvez faltem, há alguém que nos traz esses motivos e esses sentidos, esse alguém é Jesus. é essa a consciência que ressalta do Evangelho, mais do que simplesmente penso, logo existo, como disse o grande filósofo, vamos aprendendo com as cartas de Paulo, de João, com a vida de Madalena, com a vida de Pedro e de tantos outros, que em verdade a consciência que o Evangelho quer nos imprimir é, sou amado, logo existo, porque antes mesmo de eu pensar, o amor já regia a minha vida, o amor já conduzia a minha vida e na Terra esse amor atende pelo nome de Jesus, de Nazaré ou Jesus Cristo. Sou amado, logo existo. Essa é a certeza que se imprime no coração a partir da nossa experiência com o Evangelho e com o Espiritismo. Se o amor rege a vida e se ele estou buscando, se a ele quero me harmonizar, me alinhar, o que há a temer? Se tudo o que acontece e se de minha parte tenho feito melhor e se tudo o que acontece é regido pelo amor, é uma certeza, é uma consolação que não nos falta. Por isso ele é o primeiro consolador, mas a misericórdia é tanta que ele nos enviou um segundo, um outro e por isso Kardec põe o título O Cristo Consolador. O Cristo e o Consolador são uma coisa só, são duas coisas que se fundem em uma. É o que a gente depreende dessa mensagem. Mas aí nós selecionamos alguns pequenos trechos que julgamos importantes para a nossa reflexão, para a nossa jornada aqui pelo mundo e para entendermos a dimensão desses mandamentos, a sua importância, amai-vos e instrui-vos. E o primeiro trechinho é um trechinho que o Espírito de Verdade nos diz assim, está lá no segundo parágrafo da mensagem, ele diz assim, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição e a vida a prova buscada, dentro da qual ou durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. a morte é a ressurreição e a vida é a prova buscada. Atentemos para esse verbo buscada. O que é a ressurreição? Do grego a palavra anastase significa simplesmente levantar, erguer. Qual é essa consciência que o Consolador prometido, ampliando aquilo que o Evangelho já nos traz do sou amado logo existo? Qual é essa consciência que o Espiritismo quer imprimir em nós? A morte não existe. Paulo já nos falava sobre isso, mas ele dizia assim, a morte será o último adversário a ser vencido. Jesus também dizia, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, mas quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. É a consciência da imortalidade agora sentida e vivida. O corpo é certo, perecerá, mas nós seguiremos, ergueremos-nos novamente para a luta, para a vida e lidaremos com a realidade, com o poderoso Sol da Verdade, do que fizemos em vida, do que aproveitamos em vida, da vida, no melhor sentido do verbo aproveitar, não simplesmente gozar ou alimentar as ilusões, mas aproveitar para enriquecermos enquanto espíritos, porque a morte, nos diz o professor, ou com ela, só morrem as ilusões. Nós não morreremos, o corpo perecerá, mas nós seguiremos, nós seguiremos. É a ressurreição, é o subir a um novo patamar de vida, se esta vida aqui, durante a encarnação, tiver sido bem aproveitada. Então, é uma consciência que nos cabe ter. Embora, muitos de nós, ainda jovens no corpo, iniciando, talvez, essa trajetória, com muitos sonhos, projetos, é preciso, não deixemos esmorecer ou apagar em nós essa consciência que, no fundo, trazemos. Nós buscamos essa prova, nós pedimos essa vida e os desafios que estamos por encontrar. Porque essa, dependendo da perspectiva, pode ser uma boa ou má notícia, mas creio, para nós já será uma boa notícia. A vida vai nos desafiar. A vida vai ser cheia de lutas, de reveses, de provas, mas é para isso que aqui estamos. E fomos nós quem buscamos, porque por séculos em nossas vidas temos buscado outras coisas. Mas o nosso coração, enfim, e isso está representado aqui, já sente a necessidade de buscar algo mais elevado. O nosso coração, enfim, já com dois mil anos de cristianismo para muitos de nós, ele já tem, de fato, a fome e a sede de Jesus. E é por isso que nos diálogos com os nossos benfeitores, antes de voltar ao mergulho na carne, nós rogávamos, embora talvez não lembremos agora, mas no exercício de oração, de introspecção, haveremos de sentir, Senhor, dá-me a luta, dá-me a prova, dá-me o desafio como instrumento de ascensão. E quanto mais cedo em nossa jornada, nós fixarmos essa convicção e essa certeza em nosso coração, mais forte nós estaremos para a luta. Mais forte. Porque por séculos temos buscado no mundo os caminhos das facilidades, o das portas largas e não temos encontrado, senão, os abismos das decepções e das desilusões. Mas é chegado o momento e aqui fala a todos os espíritos, não aos corpos que aqui estão, de buscarmos, enfim, a porta estreita. Nós queremos, nós ansiamos a porta estreita. E então, quando elas chegarem em nossa vida, agradeçamos. Quando o Senhor nos presentear com um desafio e com um testemunho, louvemos a Deus. Porque é o momento, enfim, de retribuir o amor que temos recebido por milênios. O investimento que temos recebido quanto nada fazíamos por merecer. Porque assim a misericórdia do alto, ela nos ama antes mesmo de que pudéssemos fazer algo por merecer. diz João Evangelista na sua carta, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas muito primeiro. Quando nós éramos aqueles que criávamos barreiras ao Evangelho, era ele quem mandava missionários para nos despertar. Era ele quem mandava os rufos para nos tirar das sombras da ilusão. Era ele quem mandava a Lívia Lêntulos. era ele quem mandava Paulo, Madalena, Pedro, Estevão para nos chamar ao trabalho. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Nós, muitos jovens iniciando o percurso, a vida vai nos testar, mas agradeça. Agradeça e busque no Cristo a força. a luz. Senhor, agora sim, queremos a porta estreita. É a prova buscada. Vamos abraçá-la e vamos avançar. Porque assim procede a misericórdia em nossa vida. Antes da prova, ela envia o consolador. Antes do desafio, ela envia a estaca, o amparo, o pilar, para que a gente possa se sustentar. E é aí que a gente vai começando a entender melhor essa orientação, esse mandamento. Do amai-vos, instrui-vos. Em outras palavras, preparai-vos, preenchei-vos de força, de recursos, para que a prova buscada se faça mais suave. em outras palavras, busquemos o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Submetamos-nos à disciplina do Evangelho, rendamos-nos ao amor que Ele nos propõe. E então, os pesos extras do nosso orgulho ferido, do nosso amor próprio ferido, das nossas vaidades ilusórias, vão sendo deixados pelo caminho. Porque são eles, propriamente, que mais nos fazem sofrer, não são as provas. Não são as provas as que mais nos fazem sofrer. É o orgulho ferido, é a decepção de não ser como queríamos. Mas, ora, se queremos que Ele conduza as nossas vidas, é preciso estar aberto à mudança de planos e de rotas. É preciso estar aberto para que as coisas não deem certo e não ocorram como gostaríamos. Porque os planos deles são melhores que o nosso. porque o amor dEle é maior do que o nosso. Porque uma vez que entendemos que o amor rege a vida, ou, nas palavras de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa é a ideia que a gente precisa realmente gravar em nós. Mas, prosseguindo, um outro trecho que separamos, o Espírito de verdade diz assim, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, ou seja, a estreiteza do que nós podemos ver dentro dos sentidos limitados que ainda temos. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em outras palavras, o que o Espírito de verdade está dizendo é que, de um modo geral, nós, os Espíritas, somos como aquele filho da parábola que já caiu em si. Que, depois de séculos perseguindo os nossos devaneios e descendo aos abismos das dores e decepções, a misericórdia divina nos permitiu, ou melhor, tem patrocinado agora esse nosso retorno. Depois de termos caído em nós, de termos percebido essa nossa indigência, paramos em algum momento da jornada amparados por esses benfeitores e pensamos por que não voltará a casa onde nunca falta o pão? Porque a vida com Deus ela pode ser marcada exteriormente pelo pouco, mas nunca falta nada. nunca falta nada. A vida com o Criador, a vida com a lei divina é uma vida de abundância. Porque tudo que é de mais valor no universo é gratuito, é acessível à criatura humana, a qualquer coração humano que o busque. E é por isso que Jesus diz, a quem busca o reino e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Porque o pouco com Deus, e aqui repito um querido amigo Aloysio Elias, vocês devem conhecê-lo muito bem, o pouco com Deus sempre é muito, mas o muito sem Deus nunca é o bastante, nunca é o bastante. porque o que satisfaz a alma que é divina em sua essência é o que é divino. O que é material, transitório e efêmero não pode alimentar uma sede e uma fome que são infinitas, eternas. É preciso buscar uma fonte inesgotável e essa fonte a temos em Deus. E naquele processo de comunhão com Deus que o Cristo veio nos ensinar. Por isso ele dirá às samaritanas que temos sido almas sedentas, a água que eu te der, meu filho, minha filha, se tornará em você numa fonte que nunca para de jorrar. Então, essa sociedade a encontramos nessa comunhão. E é isso que ele está dizendo então. O espiritismo é um facho que a clemência divina deu para que esse caminho de retorno se faça mais suave, mais luminoso e que possa também transformar outras vidas. Que eu tenha luz não só para a minha caminhada, mas na medida ou no meu esforço por acender e ampliar o alcance desse facho, a minha caminhada possa transformar outras caminhadas e a minha vida transformar outras vidas. Porque o espiritismo é o facho recebido, mas é preciso mantê-lo aceso e mais do que isso erregue-lo muito alto para que o seu alcance se faça maior. E isso fazemos com a vida. É o que Jesus fala, não se acende uma candeia para deixá-la debaixo da cama, mas para pô-la enfim no candeeiro, poderíamos traduzir para o caso de cada um de nós aqui, não se recebe a luz do espiritismo em nossa vida para ocultá-la, senão para elevá-la à altura da vivência e do testemunho. Para que o facho dessa clemência seja não só luz para a nossa jornada, mas para tantas outras que têm caminhado pelas trevas, da desesperança, da tristeza, mesmo do ódio, porque não se vence o ódio com violência, não se vence o ódio com imposição, com agressividade, com palavras ferinas. Quando o ódio tentou vencer a Cristo, ele respondeu com silêncio, com a renúncia e com o perdão e o venceu para sempre. Quando o ódio tentou erguer a espada para Cristo e contaminar aos próprios discípulos, o Mestre deu-nos a orientação, embanhemos de uma vez por todas as espadas e peguemos uma outra espada de cabeça para baixo na forma de uma cruz, tomemos essa espada em nossos ombros e a ergamos bem alto no calvário da redenção. Essa é a espada do cristão. Ela é de cabeça para baixo e fincada no solo para dizer que acabou é o fim para nós pelo menos que seguimos o mestre da violência da imposição. A espada agora é a única espada a do bom combate interior, fincada em nós mesmos no processo de transformação. Para manter esse facho bem aceso nós precisamos de dois elementos amor e instrução. Para manter uma tocha acesa eu preciso de combustível e oxigênio amor e instrução. E felizes aqueles que souberem ergui-la bem alto porque verão um horizonte tão belo que as sombras ao lado não mais o assustarão porque o que nos espera é tão belo é tão grandioso a misericórdia é tão imensa. Ergamos portanto tenhamos a coragem de erguer da nossa vida a esse padrão de testemunho. E é por isso que no outro trechinho que separamos agora no quarto parágrafo o Espírito de verdade prossegue sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias pela vossa fraqueza imensa para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que vendo o céu caem nos abismos do erro. Essa frase eu acho que ela ilustra muito a nossa humanidade essa frase ela me lembra de Simão Pedro porque Simão Pedro era assim ninguém duvida que ele amava profundamente a Jesus Simão Pedro era aquela criança aquele coração por Jesus ele daria a vida mas que na hora do testemunho ele tropeçava e em verdade meus amigos minhas amigas assim tem sido a nossa caminhada de muitos de nós vendo o céu ansiando o céu por séculos nós temos caído nos erros mas no fundo o nosso coração já anseia o céu nós já amamos a Jesus ou disso duvidamos não duvidamos nós não duvidamos mas como Pedro nós oscilamos como Pedro quando foi caminhar nas águas que representa as águas do mar ali as oscilações da vida os desafios da vida Jesus o chama ele vai sai do barco começa a caminhar por sobre as águas dá alguns passos mas na hora que as ondas crescem ele começa a afundar porque ele começa a olhar para as ondas e não para Jesus as ondas começam a crescer mais para ele do que o amparo de Jesus ele começa a afundar assim somos nós mas eis então que essa mão a mesma que nos tem erguido todas as vezes está e continuará sempre estendida chamando-nos mais uma vez a afirmar o nosso compromisso de amor com ele Simão tu me amas Lívia tu me amas Apolo tu me amas todos que aqui estamos Juninho tu me amas tantas vezes quanto se fizerem necessárias e depois o chamado então apacenta as minhas ovelhas primeiro as nossas internas as revoltadas aquelas que tem fugido aquelas emoções perdidas os sentimentos em desalinho os pensamentos fixos apacenta as ovelhas internas e depois vai as ovelhas externas é isso que Jesus espera de nós a mão estendida meus amigos tenhamos essa certeza nunca absolutamente nunca vai faltar mas aproveitemos agora essa mão ergamos e tentemos caminhar com os pés mais firmes os joelhos mais firmes como diz Paulo tornar a levantar a prumar os joelhos desconjuntados e avancemos avancemos e é então que ele conclui com o mandamento que todos conhecemos amai-vos este o primeiro e instrui-vos o segundo na ordem adequada porque sem amor não há propriamente luz a instrução distanciada do amor o intelecto muitas vezes é pura expressão da sombra como vemos no mundo grandes inteligências ainda afastados do Cristo amar em primeiro lugar porque é isso que cria o vínculo é por meio do amor dos laços que ele estabelece que flui a seiva da vida que converte sementes potências e potenciais em frutos mas instruirmos também para ampliar o alcance desse amor para ampliar as possibilidades de atuação desse amor e fundindo esses dois elementos esse facho então será luz crescente a irradiar para cada vez mais vidas porque essa é a nossa finalidade Caibar mesmo vai dizer uma bonita mensagem que ele tem no livro Ceareiros de volta que mede-se o quanto uma alma tem avançado na jornada ascensional pelo número de vidas que ela transforma ou ela inspira para o bem ou seja pelo alcance da sua irradiação no tempo e no espaço a irradiação do Cristo varando o tempo e o espaço até hoje nos alcança nos transforma nos inspira a irradiação de um apóstolo Paulo a irradiação de um Eurípides de um Caibar mas nós somos convidados a ser dentro das nossas possibilidades sem a pretensão de sermos como eles ainda ou desde já tochas vivas mas sermos já ainda que velinhas porque somente na escuridão extrema é que se aprende o valor de uma vela acesa o quanto ela pode auxiliar e ajudar alguém essa é a proposta é a alma digamos assim desse texto que nos fala de misericórdia que nos fala de auxílio que nos fala de amor que nunca falta que nos fala de recomeço e de recomeçar mas que também nos convida a testemunhar nesses momentos tumultuosos a não deixar apagar como nos dizia Jesus no sermão profético a chama da caridade que em muitos esfriaria que Jesus possa inflamar os nossos corações que esse fogo que ele disse veio trazer ao mundo e outra coisa não quer que se espalhe possa encontrar em nós combustível possa encontrar em nós oxigênio alma vida para irradiar iluminar amar instruir-se eis os recursos imprescindíveis para que a nossa vida com o Cristo possa iluminar outras vidas e abrir horizontes de transformação que o Cristo que Eurípedes que Paulo que Madalena que Pedro sejam para nós estímulo inspiração para fazer do nosso coração a chama viva de Jesus muita luz para todos e muita paz outra vezes que a gente que a gente pode aplicar a forma a morte luna e seja ć identified c Obrigado.